Pela primeira vez, a FENAC, em parceria com a MK Music, trouxe uma cantora gospel para realizar um pocket show e uma noite de autógrafos. O Conexão Gospel esteve presente e acompanhou tudinho. Confira! Foi uma noite abençoada na Bar da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O espaço estava lotado. Durante a apresentação da pastora e cantora Fernanda Brum, vidas foram abençoadas e curadas. A consultora de marketing, Priscila Oliveira, disse que a chuva de bênção caiu sobre a sua vida. Eu achei que foi uma iniciativa ótima, acho que deveria ter mais vezes, porque pra mim não foi um show. Foi um culto, foi uma ministração, foram palavras, foram vidas que foram salvas e curas. Eu fui curada essa noite, eu estava com problema de garganta mais de um mês. No momento que ela ministrou a cura, eu fui curada e Deus me curou através da vida dela. O meu Senhor e o meu Salvador. Fernanda Brum ficou muito feliz por ser a primeira cantora gospel a fazer show na Finac Rio. É muito bom estar na Finac da Barra da Tijuca. Eu já estive na Finac de Belo Horizonte, mas a Barra da Tijuca tem tudo a ver com esse momento do Rio de Janeiro e do Brasil. É como se fosse algo profético. Nós estamos entrando em alguns lugares que não entravamos antes e nós entendemos que isso tem a ver com a mão de Deus. Estar no Rio de Janeiro, que sempre foi tão fechado ao Evangelho, numa loja de tanta, com a magnitude da Finac, com tanta variedade, representando o povo de Deus. E a música gospel é pra mim uma grande honra. Cheio do estilo do amor, cheio do estilo do céu, acorda o Brasil. De acordo com a gerente de vendas da gravadora, Milena Pinho, foi muito gratificante essa parceria entre a MK Music e a Finac. Pra gente é uma conquista. Eu representando a MK como gerente comercial, já venho há um bom tempo tentando esse espaço dentro da Finac. Então começamos por BH, agora São Paulo, inaugurando esse espaço gospel dentro dessa grande livraria. Tem uma repercussão mundial. Então pra gente é uma felicidade só. E ainda podemos ver que o público acompanha toda essa nossa conquista. Ele vibra, ele está presente, ele consome. É a primeira vez que a Finac abre esse espaço. Foi por intermédio da Alomara. Eu conheci a Alomara pelo Twitter e a gente começou a trocar ideia. Atendi aqui na loja também o Pastor Emerson. E ele falou que a Finac nunca tinha aberto esse espaço. A gente abriu esse espaço e foi um sucesso. Depois do Pocket, o público ficou aguardando com ansiedade a sessão de autógrafos com Fernanda Brum. Ah, eu achei maravilhosa. Deveria ter mais até. Foi muito bom estar aqui. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti